Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Excelentíssimos Sras. e Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo, Excelentíssimos Srs. Secretários. Eu reconheço que a Sua Excelência é o Sr. Presidente do Governo, é uma pessoa tolerante, é um democrata. E atendendo a isso, reconhecendo esse facto, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência. Nós temos, atualmente, na prisão de Tires, o primeiro preso político português, depois do 25 de abril, que a Sra. Dona Maria de Lourdes está há três anos na cadeia por delito de opinião, condenada por um coletivo de um tribunal fascista, que infelizmente a nossa Justiça tem uma herança negra do salazarismo, da qual nunca se libertou. E eu queria pedir a Vossa Excelência se estava disposto ou não a interceder em solidariedade com esta cidadã. Se quer dar uma palavra amiga, de solidariedade a todo o país, no sentido de sensibilizar quem de direito para a libertação desta cidadã que está presa por delito de opinião. E eu queria, também, agora falar nos dois temas, nos dois vetores que eu debato da sua presença, da presença de Vossa Excelência e do governo que Vossa Excelência dirige nesta casa. O primeiro vetor é a Madeira, o segundo é a Europa. Ora, sobre a Madeira, eu queria perguntar se não seria uma boa ideia, Vossa Excelência, cortar os dinheiros que dá o grupo Blandi para a publicidade, os dinheiros que se dá ao Jornal da Madeira inutilmente, e pegar nessas verbas, e empregar na requalificação do Hospital dos Marmoleiros. Não é gastar em vias rápidas, que já temos o suficiente. Aqui o meu camarada Roberto Almada equivocou-se nisso. usar o dinheiro, sim, naquilo que realmente é necessário. O Hospital dos Marmoleiros, que aquilo é uma desgraça, precisa de ser requalificado, todas as semanas morrem pessoas ali, atacadas por vírus e bactérias, e aquilo precisa de uma intervenção urgente do governo. E parte do dinheiro é ajudar os nossos agricultores, porque os nossos agricultores estão abandonados, não têm água de rega, não têm sistemas de distribuição de água em condições, é preciso apoiá-los. E aí, já agora, eu queria louvar a V. Exª, pelos esforços que têm sido feitos, no sentido de conseguir o avião cargueiro para a Madeira, mas não tem sido possível. O meu partido, e eu fui porta-voz disso, recomendei que o governo entrasse em conversações com a Sra. Evelino, da Afaveias, que ele tem um jacto particular, e esse jacto foi adquirido com dinheiros do Betão e do Alcatrão, no tempo do Dr. Alberto João Jardim, em que ele disponibilizasse o avião, tirava-se o ar-condicionado, os bancos, e era o avião cargueiro. Mas, infelizmente, V. Exª não aceitaram a minha proposta, e tal, não foi possível. E eu tenho aqui uma réplica do futuro avião, que eu sei que V. Exª vai trazer para a Madeira, um avião de carga. E eu tenho todo o prazer em ir aí à tribuna, cumprimentar a V. Exª, em lhe oferecer essa réplica. O Sr. Deputado Gilganha, para a pergunta, tem a palavra. O Sr. Deputado Gilganha pode formular a pergunta, que o Sr. Deputado de Coelho já não destraia ninguém. Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Deputado Gilganha, a mesa vai ter em consideração esta interrupção dos trabalhos. O Sr. Deputado de Coelho já entregou um brinquedo, um presente de Natal ao Sr. Presidente do Governo. Tem a palavra o Sr. Deputado Gilganha para formular a sua pergunta. Agora convém desligar, Sr. Presidente do Governo Nacional. O Sr. Deputado Gilganha. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente.